Eu sou de muitas palavras, sobretudo sou papo e irmãos, mas no caso da Gregório, realmente trata-se de uma figura excepcional, como amigo, como marido, como pai, como político, como ser humano. Ele às vezes assusta, porque parece que está sonhando. De repente percebe que não, ele é evidente que está nem te vendo o que vai acontecer. Ele se joga com entusiasmo juvenil, como nós vimos ainda agora. Olha como energia, como força, como entusiasmo juvenil. E ainda fez referência à idade dele e atribuiu a minha mesma, porque não é certo. Estão inventando essa história. O Zé Gregório, surpreende-se sempre, e favorávelmente. Eu me lembro do Zé Gregório da época dura aqui no Brasil, da ditadura. Ele estava sempre onde tinha que estar e onde poucos iam. Ia lá, pedia o conselho a Dom Paulo, ia lá para protestar contra a tortura. Quando nós começamos a renascer para a democracia, o Zé Gregório jamais faltou à praça pública em São Bernardo, onde fosse, sempre construído, sempre com sua presença imponente, mas ao mesmo tempo que inspira confiança. Ele está ali, tem que ter convicção. E nós vimos outra vez, nesta noite, o Zé Gregório derramar convicções. Essa academia não podia ter feito escolha melhor, neste momento, de que trazer o Zé Gregório para o seu ser. E vou dizer porquê. Foi repetida essa noite, mais de uma vez. E depois, nós ouvimos uma bela leitura sobre a declaração dos direitos do homem. Zé Gregório representa isso. No exato momento, isso é questão da humanidade, se repõe com muita força. E ele próprio foi quem anunciou aqui. E se repõe, porque se no passado era uma ideia muito abstrata, e se muitos queriam construir a paz do mundo, mas não viram como fazê-la, porque não havia realmente um alicerce universal, não havia um direito universal. Kant se lastima da falta de um direito universal para fundamentar a possibilidade da paz universal. No momento atual, queremos ou não, temos que pensar de maneira universal. E a ideia de humanidade, que foi aqui mencionada, volta à tona com muita força. E com muita força, num mundo que está cheio de interesses egoísticos dos Estados, interesses das classes, interesses mais diversificados, para não ter o mais escapatório. Não só porque a economia nos uniu, e às vezes mal, mas porque as ameaças aqui mencionadas, do meio ambiente, ameaça atômica, entre outras, obrigam os homens de responsabilidade a pensarem grandes. Eu costumo repetir, eu costumo repetir, e o farei outra vez esta noite, que um dos que mais impressionaram nesse sentido foi um líder comunista, foi Gorbachev, que sendo líder da União Soviética, um homem formado, um homem formado na ideia de classe, de partido único, de um Estado, foi o primeiro a dizer, diante do terror atômico, tudo isso vale pouco, e nós temos que ir mais longe. E foi a partir daí, que ele chegou adiante a distensão na União Soviética e da União Soviética com os outros países. E hoje ele é presidente da Cruz Verde, porque percebeu que era preciso buscar solidariedade em âmbitos mais amplos que o âmbito nacional, o âmbito da classe, o âmbito do interesse individual, e que havia que resgatar a ideia de um todo mais amplo que a humanidade. Ora, o que é a carta dos direitos humanos, se não isso? Se não o fundamento da ideia de que nós temos obrigações como seres humanos, de uns para com os outros, independente de quaisquer outros. E este mundo nosso, tanto valoriza a diversidade, como deve fazer, num ponto tem que se reencontrar na ideia universal, que é a defesa dos direitos da pessoa humana. O Sr. Gregório é que se importiza nisso. Ele mesmo disse, com toda a singeleza e força, ao mesmo tempo. Eu não tenho capacidade de ter o Sr. Gregório e também o cultivador da língua, e tantos outros, de ser dotado desse dom da oratória. Eu sempre admirei uma palavra, é verdade, é verdade, eu converso, eu não faço discurso. Eu sempre admirei uma página de Leão Trotsky, em que o Trotsky dizia que o grande orador, de repente, quando ele é possuído, ele é possuído por uma divindade. É a voz de Deus que sai pela garganta dele. Isso dito para o Trotsky, que provavelmente não gritava em Deus. Mas que sentia que realmente há pessoas, e ele era uma dessas, que transcendem o que estão dizendo, o que mais estão dizendo, que estão significando alguma coisa de mais profundo. Bom, nós assistimos essa noite, pessoas que têm essa capacidade divinatória. Vão mantê-la. Mas é preciso que essa capacidade seja usada, e é por isso que eu prezo tanto o Zé Gregório, e o Saúl do Tanto, ele trata ele aqui, de uma maneira construtiva. Eu tenho um amigo, que se chama Stéphane Resset, não sei se eu ouviu falar, foi um dos redatores da Declaração dos Direitos Humanos. Tem hoje, em 94, 95 anos, um alemão, judeu, criado na França, e que teve uma vida admirável, e que participou da redação da Carta dos Direitos Humanos. Pois bem. Hoje, esse senhor, a essa altura da vida, escreveu um livro, que é um conflito, muito lindo hoje na Europa, que se chama Indignaitos. Bom, por quê? Porque ele foi redator da Carta dos Direitos Humanos. E, diante de tanta iniquidade, o momento é de indignação. E é preciso sacudir de novo as pessoas. E, no caso nosso aqui do Brasil, falta indignação. Eu tenho certeza que as vozes que eu aqui ouvi, sobretudo a voz de quem fala em nome dos direitos humanos, é uma voz apropriada para provocar indignação. Não vou me referir ao quê, porque todos sabemos. O que acontece, nos nossos olhos, não pode continuar a acontecer. E, em nome da dignidade, é preciso recuperar uma dimensão ética. É preciso, portanto, manifestar indignação. E, como a academia se dispõe a ir para a rua, e já está indo para a rua, essa passou a ser a casa realmente apropriada para o José Gregorio. Porque é um acadêmico militante, ele é um guerreiro, ele é um quixote. E, por isso, José, eu faço mais desafio a você. Quando você está entrando na juventude, é preciso que você nos ajude a nos indignarmos com o tanto disparado que há em nosso país. Eu quero agradecer a todos a bondade de me terem ouvido, o presidente da Sancara. Eu realmente não estou citado por um escrito. E, como se diz em inglês, no free lunch. Quem foi presidente de pouco não tem escapatória. Não pode apenas usufruir, gozar, se deliciar da palavra dos amigos. A gente tem que falar e, ao falar, aborreceram os amigos. Me desculpe. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos